E muita gente que viajou para curtir o feriadão prolongado da Páscoa decidiu retornar agora de manhã. E para saber como está o movimento nos aeroportos, a gente vai conversar agora com o Ricardo Ferraz. Está lá em Guarulhos, o maior aeroporto do país. Ricardo, como é que está a movimentação por aí? Volta tranquila, bom dia para você. Bom dia, Carla Botinha, você que acompanha o Brasil em dia. A intensa, mas tranquila, viu, Carla? 131 mil pessoas devem passar aqui pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. É o dia de maior movimentação do feriado prolongado, de acordo com a empresa que administra o aeroporto. Mas pelo menos por enquanto, a movimentação aqui, tudo transcorre sem nenhum tipo de problema. Os atrasos nos pousos e nas decolagens estão dentro do previsto, inferiores a 30%. A situação é de apreensão, porém, para aqueles passageiros que têm voo marcado com a Avianca. A empresa informou que nesta segunda-feira, até o próximo domingo, vai cancelar mil voos. 605 tem como origem ou destino o aeroporto aqui de Guarulhos. A Avianca passa por um processo de recuperação judicial desde dezembro do ano passado e terá de devolver 18 aeronaves para os seus credores. Aqueles passageiros, portanto, que têm voo com a Avianca devem ficar atentos, entrar no site da companhia para saber se o voo foi ou não cancelado e, ao chegar aqui ao aeroporto, tentar se realocar em uma outra companhia aérea. Se o consumidor quiser, ele também pode pedir o reembolso total da passagem aérea. E pode ainda fazer uma denúncia no serviço do consumidor do Ministério da Justiça na internet. O endereço é www.consumidor.gov.br. Carla. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.